Insuficiência mitral atriogênica, ela é muito mais prevalente do que você pensa. Ela comete cerca de 10% dos seus pacientes com fibulação atrial e até 50% dos seus pacientes com insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada. Ela impõe no seu doente mais sintomas de fadiga e de espinéia, piora de hipertensão arterial pulmonar e a longo prazo ela evolui com insuficiência tricústica de disfunção direita. Como diagnosticá-la? Como tratá-la? Como eu posso mudar a história natural de uma doença que está muito presente no seu consultório? Venha assistir a este caso clínico que você terá o pleno entendimento desde a fisiopatologia a como abordá-la da melhor forma para que você possa mudar a história natural desta doença e com isto, trazer para o seu paciente os melhores resultados. Música 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 Música